Na sua opinião, qual a carne mais saudável que existe? Bem, na minha opinião, é o peru. Eu acho. É uma carne nobre e sofisticada. Em termos de carne branca, nada se compara ao sabor do peito de peru. É tão molhadinho. Pessoalmente, eu me preocupo muito com a minha forma física. Por isso, eu recomendo a salsicha e o presunto de peru. É bom variar. Olha, se eu fosse você, eu só comia hambúrguer de peru. Coma peru. É a carne mais sadia que existe. Mogueira! Mogueira, vem ver! O que foi? Não é possível. Ele comprou um F1000? Como é que ele consegue? Um dentista recém-formado não pode ter um carrão desse. Só se ele arrancou o siso da cidade inteira. Ah, não. A boquinha aí é outra. Super financiamento forte. Em 18 vezes sem juros, qualquer carrão é possível. Já está à venda nos Correios o novo Papa Tudo Cartão Violeta. O Papa Tudo da Prêmio Maior. Tem 5 milhões e 600 mil proveiros reais por série. Só o Papa Tudo da Prêmio Extra e você tem muito mais chance de ganhar. Depois de um ano você ainda papa metade do seu dinheiro de volta, papa juros, correção e também ajuda as crianças. Você papa tudo! Violeta é a cor da sua sorte. Papa, 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 papa. Ted Tigre revela o segredo das esferas. Quem fabrica essas esferas, hein? No Brasil, com a Tigre. Quanto custou? 10 milhões de dólares. Só isso? Mais três anos de pesquisa e todo cuidado com as normas técnicas. A Tigre respeita o consumidor. E onde estão as esferas? Aqui, dentro das válvulas e registros de PVC. Que profissional! Ted! Eu quero saber tudo sobre você. Cláudia, uma mulher que esconde um grande mistério. Cláudia, vem lá, você não vai me contar. O dinheiro é esse que você depois vê tudo sobre isso. Dividida entre o amor de Lucas. Eu acho que eu sou um sonho. Eu também. E a sedução de Jorge. Quando uma mulher me atrai, ela consegue de mim o que quiser. Nesta segunda estreia de Matilde Moraes, a nova novela da IT. Sonhe o meu. ou ae. Eu sou um povo. Eu estou com Avengers. Então, quando vamos você orto mesmo pra mim... Aves-Meu-B$ É uma mulher que seja com retail do trabalho. Obrigado.